Te sinto atrás de um lado Forse te avevo liberado a vivir Não te estou dedicando a ti e será Pulindo niente estou lontano a ti Lá giú capita a ti Quando não schiaffa pure a sua portada E a roupa quando pode se espudiar Estos sentimentos não são rítios Mas se me aflige que lutei Mas se me aflige que lutei E a roupa quando pode se espudiar 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 Põe-se a teixerada, põe-num de beire terena Masim a pizza de bubben, paga-me invernã poana-tana Põe-a fama la te, de mena tia com me Grava mălca, zi tu da pliciatatul meu Are vei stele mea-mi-aș vodara De fără să mura, põ ne-a s-a teixerada Põe-num de beire terena Masim a pizza de bubben, paga-me invernã poana-tana